e se você gosta de assistir vídeos de youtube mas está precisando economizar dados móveis então esse vídeo é para você Olá eu sou o Agnei no vídeo de hoje eu vou falar sobre o YouTube Go antes de começar peço que você inscreva-se no canal ativa as notificações para ficar por dentro de mais novidades deixe seu like aí também para fortalecer o canal eu vou abrir aqui YouTube Go todo mundo sabe que o YouTube Go é uma versão mais leve do YouTube padrão o YouTube que a gente conhece que ele é pensado especificamente para quem está usando dados móveis no seu aparelho então se eu clicar no vídeo aqui deixa eu ver aqui esse aqui sobre jogos metais se eu clico nesse vídeo aqui aqui eu posso assistir eu vou saber quantos megabytes eu vou usar aqui no modo de economia de dados ou uma qualidade padrão eu posso baixar esse vídeo para assistir mais tarde ou eu posso assistir o vídeo aqui com wi-fi clicando aqui em outro vídeo qualquer outro vídeo isso aqui já permite que eu possa baixar um vídeo aqui em alta qualidade né tanto faz você está utilizando dados móveis quanto a sua rede wi-fi ele funciona do mesmo jeito como a maioria dos meus vídeos está em 720p eu coloco aqui a máximo é qualidade padrão então eu vou clicar aqui em baixar ó aqui no vídeo e baixou aqui e pronto baixou aí aqui ó nessa opção aqui tem que salvos e vários vídeos salvos aqui aí é só clicar em cima e começava a assistir o vídeo então você começa a assistir o vídeo no seu aparelho então é isso aí espero que você tenha gostado da dica se tiver alguma dica crítica ou sugestão deixa aí nos comentários e até o próximo vídeo